Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Ana e o canal aqui é o Cashful das plantas. E hoje pessoal, eu trago para vocês a atualização da minha orquídea. Olha que coisa linda! Ela é uma cateleia e eu plantei essa orquídea no tronco. Agora eu quero mostrar para vocês como que ela está. Deve ter uns seis meses que eu coloquei ela nesse tronco. Tem vídeo aí no canal. Eu vou deixar na descrição para quem quiser ver todo o processo do vídeo. E também vou deixar no card da tela final. Tá bom? Eu espero que vocês gostem aí. Deixa eu mostrar melhor para vocês, mais de pertinho, como que as raízes dessa planta desenvolveram. E eu pendurei aqui, pessoal. Ela ainda não floriu. A flor dela é a coisa mais linda, exuberante. Olha isso, gente. Olha como que essas raízes estão saudáveis. Aqui, ó. Vou mostrar desse lado aqui para vocês o tanto de raiz que deu. Olha, olha isso. Olha isso. Ok, gente? Ela fica aqui no templo. Raramente eu molho, porque nem sempre eu estou por aqui. E ela fica aqui, pegando sol, chuva. Ela se virou aqui. Pessoal, as orquídeas são plantas epífitas. São plantas que gostam de ficar nos troncos das árvores. A gente sabe disso, não é mesmo? Então, se você não tiver uma árvore para colocar a sua orquídea, você pode estar fazendo dessa forma. Colocando em um tronco de árvore. É muito simples. Não tem dificuldade nenhuma. E a sua plantinha vai amar. Essa aqui é uma barba de velho, gente, que eu coloquei aqui. Só para enfeitar aqui no meio da minha orquídea. Ficar aqui combinando com o ambiente natural que tem aqui. Então, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, não esquece de deixar aí o meu joinha. E conto com vocês no próximo vídeo. Bye, bye.